Amor A visita não fica me esperando Eu não sou santa e a pista tá perdendo Pode vir que te quer dizer que tá me chamando Eu tô pegando o que te quer amor Se você gosta de mim Se você gosta de mim Se você gosta de mim Que não vou comente apaixonar Problema Eu tô pegando o teu Problema Eu tô pegando o teu Amor Eu te avisei pra não ficar me esperando Eu não sou santa e a pista tá perdendo Pode vir que te quer dizer que tá me chamando Eu tô pegando o que te quer amor Eu te avisei pra não ficar me Que você gosta de mim Que você gosta de te apresentar Problemação E eu não sei Problemação E eu não sei Eu não sei Eu não sei o que é seu problema Problemação Eu não sei o que é seu problema Problemação Quanto enlouquecer o problema Problemação Quanto enlouquecer o problema Problemação Se você gosta de mim Se você gosta de mim Se você gosta de mim Que eu não sei Que eu não sei Problemação Se você gosta de mim Obrigado.